Olá professor Kobori, Ronaldo, São Paulo, capital. Hoje me deparei numa operação na Bolsa de Valores, bastante interessante, uma operação de fusão entre a companhia Ehring e o grupo Soma. É um novelo que na minha cabeça ficou bem amarrado, porque os acionistas da Ehring receberam o valor em dinheiro e as ações ordinárias do grupo Oma. Muito bem, aí as ações que era da Ehring subiu 26%, e aquelas que foram entregues pelo grupo Soma aos seus acionistas, caiu. Então, não sei, me confundi todo, eu queria saber como é que fica agora a posição dos acionistas nessa história toda, nesse embrulho todo, ok? Se eu puder desenrolar esse novelo dessa fusão, parece-me que é bem interessante para a explicação para nós que estamos entrando agora no mercado. Agradeço a sua compreensão e um forte abraço. Até mais. Bem, Ronaldo de São Paulo. Ronaldo, esse é um assunto bem interessante. Quando eu dava aula no IBMEC ainda, no MBA de Finanças, MBA Executivo, que é mais voltar para negócios, e até no LLM de Direito Empresarial, a única disciplina que não era jurídica no LLM de Direito Empresarial era a minha de fusões e aquisições, porque era uma disciplina não com o ponto de vista jurídico legal, era uma disciplina com o ponto de vista econômico e financeiro, que foi solicitada até pelos próprios alunos, que eles queriam ter essa visão, porque os advogados que atuam na área, ele precisa ter essa visão econômica financeira de uma operação de M&A. Então, é uma disciplina que eu gostava muito, eu dei quase todas as disciplinas de finanças, só que essa, nos últimos tempos, essa era a única que eu dava, eu queria manter só uma disciplina, eu tinha uma vida muito atribulada, ficava muito mais tempo fora de casa do que em casa, nessa correria de avião, eu ia para São Paulo, eu chegava aí três, quatro vezes por semana, eu ia de volta, eu não gostava de dormir fora de casa, mas também eu tinha que voltar para dar aula, então quando começou a ficar muito corrido, eu mantive só uma disciplina para eu não perder esse contato com a academia, que eu sempre, é um ambiente que eu gosto bastante. E os alunos dessa disciplina de fusões e decrições, esse assunto que você tocou, era um que eles tinham bastante curiosidade, então eu dedicava algumas aulas para explicar esse fenômeno que você acabou de falar. Então, eles aprendiam sobre relação de troca de ações, quando a empresa, como você falou, utiliza suas ações como meio de pagamento, como moeda de pagamento, e como que você faz até na contabilidade, como que você contabiliza o Goodwill, como é que você lança esse ativo, esse novo ativo, como que você deprecia. Então, era uma disciplina bem interessante, eu gostava bastante de dar, até porque eu atuava na área, eu tinha uma empresa de M&A, estava fazendo isso diariamente, então ficava até mais fácil para dar esse ponto de vista mais prático para os alunos. Então, são vários motivos, tá, Ronaldo? A gente nunca sabe, principalmente para o investidor que está de fora, não acompanha, nem tem como acompanhar a operação, muitas vezes ele não sabe o que provoca esse fenômeno. Tem algumas explicações, eu vou dar algumas explicações, é só quem sabe quem está na operação, justamente por isso, quando eu tinha e estava, tinha não, quando eu estava ainda muito à frente dessas operações, a gente tem que assinar lá um documento que a gente não pode operar nenhuma ação, comprar ou ter nenhuma ação na carteira. Durante esse processo, tem um prazo lá que a regulação do mercado exige, que a gente tem as informações, sabe exatamente o valor das duas empresas, para quanto que vai elevar o valor da empresa conjunta, que é a velha máxima da sinergia, a máxima é que o todo tem que ser sempre maior do que a soma das partes. Então, é como se um mais um não fosse dois, quando você junta uma empresa a outra, vira três. Porque tem sinergia entre as empresas que são aproveitadas. Isso tudo é calculado para você fazer a operação e a gente gera aí, tem que gerar uma operação de M&A, obrigatoriamente tem que gerar um ganho. E quem está envolvido na operação, principalmente o assessor econômico e financeiro, ele tem uma noção mais ou menos de quanto vai valer essa empresa, até porque senão ele não teria como assessorar. E por isso mesmo ele é proibido de comprar as ações dessas empresas que participam da operação, porque ele tem uma informação muito privilegiada. Então, alguma das explicações, você falou que as ações da Hering caiu. Você tem que ver como foi feita essa operação. Ou seja, o Grupo Soma comprou a Hering com qual preço? Qual foi o preço da negociação? Geralmente não é o preço da ação. Toda operação de emergência não tem nada a ver com o preço da ação que está lá. Às vezes se tenta negociar, mas a empresa tem um valor. Digamos que estipularam que a empresa vale X bilhões e cada ação deveria valer, sei lá, R$ 20. Aí você vai no mercado e não está os R$ 20 exatos. Pode estar R$ 19, pode estar R$ 21. Então o mercado rapidamente ajusta o preço da ação. Estou falando aqui, é uma das hipóteses, tá? No caso da Hering, que você falou que foi a empresa comprada. A empresa que compra, a gente estuda muito mais esse fenômeno, porque na maioria das vezes a empresa que está comprando ou está incorporando, adquirindo, fazendo aquisição no mundo do M&A chama Takeover, né? Então a empresa que está comprando a outra, geralmente as ações dessa empresa caem. E aí tem algumas explicações. Eu vou dar só duas, que é bem fácil de entender, mas aí você tem que avaliar a operação para saber o que isso aconteceu. Uma das explicações é que no momento que a empresa compra, você nunca sabe quem está... Imagine todos os investidores que têm as ações do Grupo Soma na carteira. Nem todos os investidores são de longo prazo, ok? Então o investidor que entrou lá, ele não é um especulador, mas ele espera desinvestir, né? Ou seja, ficar nessa ação até daqui dois anos e depois ele vender essa ação, se tudo acontecer, o que ele previa, que a ação ia subir. Então ele fala, ó, minha liquidez daqui dois anos, vou comprar as ações e daqui dois anos eu saio da empresa. Vou comprar daqui um ano e eu saio da empresa. Vou comprar só, meu dinheiro está parado daqui seis meses, vou comprar daqui seis meses eu saio dessa ação. Então do montante total de investidores que detêm as ações dessa empresa, você nunca sabe o prazo que essas ações estão na mão, o que vai acontecer, se é todo mundo de longo prazo, os caras vão ficar cinco, dez, três, dois, um ano, alguns meses, a gente nunca sabe. Então é difícil de você prever o que vai acontecer. O que explicaria o fenômeno da ação cair? Uma das explicações. O grupo comprou. Quando ele compra, primeiro, ele faz um desembolso de grana, no caso aí foi dinheiro e ações, mas ele faz um desembolso. Isso é uma parte, tem um custo isso aí. Segundo, geralmente se ele comprou e vai incorporar, às vezes a empresa não incorpora imediatamente, mas se ela vai incorporar essa empresa na dela, ou seja, o CNPJ da REN vai sumir, e essa empresa vai incorporar, a incorporação de uma empresa por outra tem um custo enorme. E esse custo, geralmente, vai ser pago nos primeiros anos. Então imagine que você é um investidor que tem ações desse grupo Soma e você estava imaginando sair daqui 18 meses. Aí a operação foi divulgada e você, como investidor, falou, opa, nos próximos 18 meses o resultado dela vai ser ruim, porque ela vai ter que incorporar essa empresa, vai ter um custo que vai ser diluído nesses 18 meses. Ou vai ser diluído em 24 meses. Eu não tenho tempo para esperar isso aí. E você decide vender a sua ação, você vai sair. Pode ser que tenha grandes fundos que na estratégia, na tese de investimento deles, essa ação também ia permanecer na carteira do fundo nos próximos dois anos. Que era a tese que eles achavam que essa empresa ia... Pode ser que eles decidam manter mais um tempo, mas pode ser que eles também vendam a ação. No momento, no dia lá da divulgação, porque eles imaginam que pode cair e depois vai levar todo esse tempo da incorporação para voltar num patamar de retorno que o fundo exigiria, ou o investidor. Então essa pode ser uma explicação. Uma outra explicação que também faz bastante sentido é porque na negociação, nessa operação, teve um pagamento em dinheiro e uma parte de pagamento em ações. Então qual que é o raciocínio lógico aqui? O Grupo Soma usou uma parte de dinheiro e pegou uma parte em ações ordinárias, pelo que você falou, do Grupo Soma, para pagar também essa operação. Qual que é a leitura que você pode tirar de um evento desse? Imagine, você vai comprar alguma coisa, você tem dinheiro e você tem uma outra moeda no seu bolso, que chama ações. Você vai utilizar essa moeda ações quando você acha que ela está sobrevalorizada ou quando você acha que ela está subavaliada. Então a leitura que o mercado às vezes faz é, opa, se o Grupo Soma utilizou as suas ações para pagar uma parte da operação, significa que as ações dela, ela, e a dona da ação, ela acredita que está sobreavaliada. Se tivesse subavaliada, ela não utilizaria a ação. Ia pagar tudo em dinheiro. Então o fato da empresa, nessa operação, utilizar a sua ação como par de pagamento, dá a entender para o mercado que ele fez isso porque ele considera que a ação dele está sobreavaliada. Óbvio, né? Você só vai utilizar uma moeda que você tem que se poderia também não utilizá-la. Então o fato de você estar utilizando é porque você só está utilizando porque você só vai utilizar quando ela estiver valendo bastante. Então uma das leituras pode ser isso também. Uma mais técnica, e eu teria que fazer um monte de conta aqui, que eu faço nessa disciplina, é dessa relação de troca de ações. A gente calcula qual que é a relação de troca de ações. No caso, se fosse uma operação 100% paga com ações, tem como você fazer esse cálculo e ver quem está teoricamente levando vantagem ou desvantagem. Isso é um conhecimento técnico que as pessoas precisam ter e os advogados gostavam muito disso, porque exatamente isso gera alguma demanda jurídica lá na frente, principalmente quando é uma empresa controladora incorporando a sua controlada ou a sua subsidiária ou fazendo troca de ações. Isso pode prejudicar o acionista minoritário. Então, quando você calcula isso, você consegue ver se, eventualmente, existe alguma explicação, algum motivo para você ingressar. O acionista minoritário pode entrar na justiça se ele se achar prejudicado. E os advogados precisam ter essa noção e fazer essa conta. Então tem essas explicações, são várias. Essa última que eu falei ela é bem técnica e precisaria fazer conta que é conta de balanço mesmo, para a gente fazer a relação de troca de ações. Por que uma ação dessa empresa vale uma ação e meia da outra? Você tem que fazer um cálculo. Então, isso é o mais técnico, não tem como explicar aqui. Mas, geralmente, gira em torno desse conhecimento que eu passei agora. Espero ter te ajudado. Obrigado.